A maioria dos vírus chegam por e-mail. O usuário deve clicar apenas após a confirmação da procedência da mensagem. Até mesmo o simples link pode causar dor de cabeça. Por isso, todo cuidado é pouco ao abrir sites e receber mensagens nas redes sociais. Este advogado ressalta que é preciso cautela ao receber mensagens pela internet. Em primeiro lugar, você tem que verificar até mesmo as informações preliminares. Primeiro, verifique se aquele site, aquela fonte que está supostamente repassando aquela informação é verdadeira, é confiável. Se ela tem algum dispositivo que possa divulgar aquela imagem corretamente, aquela imagem, aquela notícia de verdade. Em segundo lugar, você tem que verificar se aquela data corresponde à notícia atual. Porque às vezes as notícias, com o passar do tempo, elas mudam constantemente. E terceira dica também, em relação já a compras, a esses negócios eletrônicos, muito cuidado pessoal em relação a links, links maliciosos. Porque hoje em dia está uma prática muito grande de links, principalmente no WhatsApp, dizendo que você vai ter benefícios, promoções grandiosas. E quando você clica, você pode perder todos os seus dados. É preciso ficar atento também para o compartilhamento de informações falsas. Aquelas informações que chegam com as notícias tendenciosas, com títulos tendenciosos, você tem que tomar cuidado. Não vá se precipitando em divulgar. Até porque é o seguinte, se caso você espalhe aquela informação que não for verdadeira, a pessoa pode responder por dois tipos. Primeiro, pode responder na área cível e na área criminal. Embora nós não tenhamos ainda uma legislação que tipifique o crime de fake news, o crime de informações falsas, mas temos a pessoa que se sentir prejudicada por aquela informação, lembrando que pode ser pessoa física ou pessoa jurídica, ela pode pedir via judicial que sejam reparados esses danos. A professora Amparo Meirelles procura manter uma postura vigilante com relação às mensagens. A gente está sendo vítima de tanta coisa, tanta informação e a questão dos hackers. A gente tem que ter o cuidado de estar atualizando o antivírus e cuidado com as informações, ver se procede, principalmente questão de mensagem de banco. A gente não deve responder mensagem de banco, você tem que procurar sua agência para ver se aquilo ali é verídico, se é necessário realmente aquele recadastramento, que eles pedem o recadastramento. A gente não pode estar confiando nesse tipo de coisa e você também não pode compartilhar de forma alguma. A gente tem que ter esse cuidado e eu, enquanto educadora, eu não faço esse tipo de coisa. O consultor jurídico, Pedro Veras, também se cerca de todos os cuidados. Sempre que eu recebo e-mail ou mensagem ou até mesmo ligação pedindo dados pessoais, eu nunca confirmo e sempre procuro o site da instituição ou da empresa para confirmar se aquelas informações são mesmo necessárias. E aí eu retorno com os dados pelos canais que eu considero seguro, mas nunca passo essas informações no primeiro pedido. O interessante é que as pessoas têm uma facilidade em compartilhar isso sem checar antes a fonte, sem verificar se aquilo realmente é notícia em outros portais ou em outros meios de comunicação. e é o que eu sempre procuro fazer, procurar em mais de uma fonte aquela notícia para saber se aquela informação tem alguma veracidade.